Bota esse caralho aqui O papai já liberou, a mamãe tá nem aí Quando tinha 14, mamãe não deixou eu ir Quando fiz 17, papai quis me proibir Agora estou feliz, me liberaram pra curtir Quero ver quem tem coragem de querer me proibir Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui O papai já liberou, a mamãe tá nem aí O papai já liberou, a mamãe tá nem aí Quando tinha 14, mamãe não deixou eu ir Quando fiz 17, papai quis me proibir Agora estou feliz, me liberaram pra curtir Quero ver quem tem coragem de querer me proibir Bota, bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui O papai já liberou, a mamãe tá nem aí O papai já liberou, a mamãe tá nem aí O papai já liberou, a mamãe tá nem aí O papai já liberou, a mamãe tá nem aí Bota, bota, bota aqui Bota aqui, bota aqui pra você se divertir 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 Bota aqui, bota aqui pra você se divertir